PM que matou irmã em posto do Rio foi presa pelo próprio marido. A policial militar Railaine Oliveira de Melo, de 23 anos, que matou a tiros a irmã, Rayana Melo, foi presa pelo próprio marido, que também é PM. O crime ocorreu na manhã deste sábado durante uma briga em um posto de gasolina em São Gonçalo, Rio de Janeiro. As jovens teriam saído de uma festa quando começaram a discutir. De acordo com moradores, a PM saiu do carro com a pistola na mão e efetuou vários disparos contra a irmã. Ao chegar ao local, o marido da agente deu voz de prisão à esposa. Por volta das 10 horas, o pai das duas jovens estava no local do crime conversando com os policiais. Muito abalado, ele não quis conversar com a imprensa. A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói. Que tragédia esta notícia? E deixe o seu comentário.